Oi, 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 pessoal! Voltando aqui de novo, de onde? De minha casa, da minha cadeira, sentada na frente do meu computador, pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, nesse momento, faz o quê? Deixar muito amor pra mim, muitos comentários do que vocês querem ver aqui embaixo. Porque, pra mim, a coisa mais difícil de toda essa pandemia tá sendo gravar em casa, porque eu amo fazer vlog de viagem. E é uma coisa que eu não tenho quase feito, né? Eu viajei duas vezes, né? Eu fui pra Capitólio e depois eu fui pro Ceará, pro Carmel Taíba. Mas quero dizer o seguinte, continuem se cuidando, usando muita máscara... Eu ia falar máscara em gelo. Usando muita máscara, muito óculos em gel, lavando muito as mãos. Eu acho que isso é importante, porque a gente não pode voltar praquele lockdown de março, pelo amor de Deus. Então, gente, nesse momento, pense nisso. Eu acho que é o mais importante de tudo. Principalmente o turismo é um dos setores que tem mais sofrido com tudo isso. Recentemente, eu ouvi que um grande hotel de luxo aqui em São Paulo fechou a sua operação. Então, imagina a quantidade de pessoas que perderam o emprego. Enfim, eu acho que, nesse momento, a gente tem que pedir pra todo mundo colaborar. Então, vamos lá. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre Maldivas com criança. Porque eu acho que é aquele mito, sabe? As pessoas falam... Ai, Maldivas, igual a viagem de lua de mel, viagem de casal. Não é um lugar pra levar criança. E, nesse momento que a gente tá vivendo, Maldivas é um dos destinos, sim, que está aberto pra turistas brasileiros, né? Então, basta você preencher um formulário na sua chegada. Você consegue fazer conexão em Doha, voando de Catar. E você consegue fazer conexão em Dubai, voando de Emirates. Outros lugares você pode fazer conexão, mas eu, particularmente, gosto mais desses destinos. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre as Maldivas, tem muitos vídeos. Inclusive, eu acabei fazendo uma playlist de Maldivas aqui no canal, justamente por conta dessa curiosidade que as pessoas têm. Mas, vamos lá, Sabrina. Maldivas é um destino pra criança? Primeiro, o que você tem que entender é o seguinte. O voo é longo. Não adianta falar que o voo vai ser tranquilo. Não vai. São 14 horas de São Paulo a Dubai. Na volta, um pouquinho mais. E depois são mais 4 horas e pouquinho de voo até as Maldivas. E quando você chega lá, pode ser que você ainda tenha que pegar um hidroavião ou então um barco. Então, é uma viagem chatinha. Na ida é mais tranquilo porque o voo sai daqui de madrugada. Então, normalmente, a criança dorme, sei lá, 8 horas do voo e o restante você tem que distrair. Então, eu, por exemplo, quando os meninos eram pequenininhos, eu esperei eles terem 3 aninhos. Porque aí eu acho que já entende, já sabe. Ó, fica quietinho. Assiste um filme. E na época a gente carregava aqueles DVDzinhos portáteis, sabe? E aí era mais tranquilo. Enquanto o bebê é menor, dá mais trabalho. Então, assim, cada família tem que entender como é ser o bebê, sabe? Porque isso é muito complicado de palpitar. Não dá pra falar vai, vai ser tranquilo ou não vai. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Segunda coisa. Pesquisar bem o hotel. Por que isso, Sabrina? Porque tem, sim, hotéis com estrutura de Kids Club, parquinho, estão mais estruturados pra alimentação. Então, vou dar um exemplo. Eu fiquei no Anantara de Gu, com os meninos, quando eu fui há dois anos atrás. Inclusive, os vídeos estão todos aqui, que a gente criou a playlist especial de Maldivas. E, apesar deles serem grandes, eu acabei visitando Kids Club até pra poder mostrar pra vocês. Então, assim, você tinha estrutura. Então, se você pedisse um berço pro seu quarto, tinha a parte de alimentação. Então, eles têm uma culinária internacional nesse hotel, o que foi muito bom. Os meus filhos, particularmente, não tem problema, já não eram tão pequenininhos. Então, eles comem muito peixe, camarão, que é o que você encontra mais nas Maldivas. É o que é mais fresco. Então, a minha recomendação é sempre comer o que é mais fresco do local. Mas eu vi muita criança pequenininha. Então, assim, ah, é um macarrãozinho, um purezinho com peixinho grelhado. A tal da batatinha frita, nutricionistas que me perdoem. Mas, assim, em férias a gente acaba relaxando. Então, eu vi muita criança. A gente até passou a semana de Natal. Então, tinham muitas famílias. A questão maior é, realmente, a do voo. Eu vi também a Lala Rebelo, que é minha amiga, que tem um blog de viagens. Ela levou o Vini. O Vini devia ter dois aninhos. E ela falou que foi uma das melhores férias que ela teve. Inclusive, lá no site, no blog dela, tem todo o detalhe da viagem dela. Tem fotos do Vini correndo na praia. Então, é um lugar que você vai sentar na areia e vai deixar seu filho livre. E não tem problema, sabe? Primeiro que não tem onda no mar. Então, assim, é praticamente uma piscina. Segundo que, gente, liberdade de correr, andar descalço uma semana. Eu acho que é o lugar perfeito pra isso. Uma coisa muito importante. É um destino, sim, pra você carregar tudo quanto for protetor pra criança. Pomada pra assadura. Deixar a criança com aquelas roupinhas da UVline, por exemplo, sabe? Porque o sol é de rachar. Então, eu acho que é uma coisa que tem que se preocupar quando vai pra lá. Uma outra coisa. Se você for levar criança, eu acho interessante também levar um super kit de remédio. Porque criança, a gente nunca sabe quando vai ficar doente. Inclusive, tem o kit de remédios que eu levava pros meninos quando eles eram menorzinhos. Eu vou deixar aqui pra vocês, que vocês podem ver depois. E é um destino que você não pode esquecer nada. Porque tudo nos hotéis chega ou de hidroavião ou de barco. Então, não é que, ah, eu vou ali no centrinho comprar isso aqui que eu esqueci. Então, é uma mala, eu brinco. Até quando eu fui pra África com os meninos, é uma mala que eu comecei a fazer 15 dias antes. Aí eu ia usando bloco de notas. Ah, hoje faltou isso. Hoje faltou aquilo. Então, eu acho que é interessante você se planejar muito bem com mala pra não ter problema. Eu tô até com o blog dela aqui aberto pra ver o que mais ela deu de dicas. Vamos ver se ela concordou com as coisas que eu falei, né? Então, ela falou do voo, que é realmente distante. Mas os voos são tranquilos, são fáceis, a conexão é fácil, o aeroporto é bom, a companhia aérea excelente. Aí ela falou aqui que o mar é calmo e lisinho, que eu já tinha falado. Então, não tem onda. Então, é uma delícia. Você não precisa se preocupar com, ah, uma onda vai derrubar meu filho ali na beira do mar. Não tem esse problema. Mesmo se chover ou se tiver tempo nublado, dá pra aproveitar, porque é calor o ano inteiro. Mas é bom evitar aquelas épocas de muita chuva. Que, se não me engano, junho, julho e agosto. Que, inclusive, é uma época que os surfistas costumam ir pra lá. Tem muitos resorts, muitas alternativas com estrutura pra criança. Então, assim, eu dei o exemplo da Nantaradigu. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários hotéis com estrutura pra criança. Uma outra coisa. Sabe aquele lugar seguro? Tipo, a criança sai correndo na sua frente e não vai se perder. Não tem muvuca, não tem aglomeração. Então, a única coisa é que hotéis, normalmente, que tem o bangalô em cima da água, pedem que as crianças não fiquem nesses bangalôs, sim, em quartos pé na areia. Até porque pra criança não descer ali sozinha, porque você tá em cima do mar, né? Então, alguns hotéis têm essa restrição. Quando eu fui pra Nantara, eles deixaram a gente ficar com os meninos, mas eles já eram maiorzinhos. Ah, tem uma vantagem também. Em muitos dos hotéis, crianças até 12 anos não pagam se hospedando no quarto com os pais. Então, isso é uma coisa que você pode pesquisar também. Ou tem o sistema de refeição free, incluso na diária dos pais. Então, isso também é bem legal. Uma outra coisa que é interessante falar é que o mar é quentinho, é uma delícia. Você não vai ter... Ai, tá gelado, não pode. Ai, vai dar dor de garganta, aquilo ou outro. Então, assim, é um destino perfeito pra ir com família. Pra mim, o único perrengue mesmo é o voo, porque é longe. Mas eu definitivamente levaria meus sobrinhos, que são pequenininhos. Eu levaria crianças menorzinhas. Lógico, como eu falei, a partir de 3 anos. Mas isso sou eu, tá? Eu gosto dessa coisa da criança entender, falar, se comunicar, tá doendo, não tá? Sabe? Eu acho que é muito mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês pensem em ir pras Maldivas. Já tem muito vídeo aqui de hotéis baratos. Indo pras Maldivas barato. Quanto custa ir pras Maldivas. Tem o vídeo do hotel que eu fui nas Maldivas. E quem sabe 2021? Se Deus quiser, eu volto pra lá pra mostrar mais um motel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Ah! E aguardem a próxima viagem, que eu acho que vai ter um mar bem lindo. Então, continuem me acompanhando. Deixando seu amor aqui nos comentários, porque eu adoro responder vocês. Então, um beijo grande.